Oi gente, hoje eu tenho orgulho de apresentar para vocês a nossa turma de 2013 do projeto social CNA Recife. Esse projeto social nós desenvolvemos desde 2003, então a gente já tem 13 anos de projeto, onde a gente presenteia alunos de escolas públicas, que são bons alunos de escolas públicas, indicados pelos diretores dos seus colégios, para ganhar 4 anos de curso de inglês gratuito no CNA Recife, aqui em Boa Viagem. Eles têm aula todos os sábados à tarde e as aulas são normais, aulas CNA no padrão de qualidade CNA. Esses alunos eles recebem as aulas, o material didático, o acesso ao portal do aluno CNA com o professor online à disposição deles e eles fazem desde o curso básico até o curso Upper Intermediate. Então eles adquirem uma noção de inglês, eles adquirem uma proficiência mínima na língua básica para que eles possam arrumar empregos, para que eles possam se desenvolver, viajar, estudar fora e galgar uma vida profissional melhor para os seus futuros. Então isso é uma grande satisfação para nós da direção do CNA Recife e Olinda, porque a gente vê os meninos crescendo junto com o CNA, participando e se galgando uma vida melhor. São 4 anos de curso para cada um. Hoje vocês vão conhecer a turma que começou quando a gente virou CNA. A turma que começou em 2013, no comecinho de 2013, como projeto social do básico 1 e esse ano eles estão entrando no seu último ano do projeto, no quarto ano de estudos da língua inglesa e eles vão falar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho de inglês, falar um pouquinho sobre a expectativa deles em relação ao início do projeto e em relação ao futuro deles com a aquisição dessa língua nova. Olá, meu nome é Túlio e eu tenho 15 anos. Eu sou? Eu sou Túlio e eu tenho 15 anos. Muito legal. É o inglês importante em sua vida, Túlio? Sim, é. E eu acho que é por causa do CNA que me mostrou essas coisas. Eu acho que o inglês é importante para todos. O CNA, especialmente, mostrou-me isso. Quanto é importante para mim aprender inglês? Ok. E quais são os seus planos para o futuro? Eu não sei o inglês. Eu não sei o inglês. Eu não sei o inglês. Você não sei o inglês? Sim, é o inglês. É o inglês. Mas você planeja aprender inglês no futuro? Eu não acho que não. Eu não tenho a qualificação. Eu acho que é a qualificação para o inglês. Ok, tudo bem. O que é o seu nome, o seu age e CNA é importante em sua vida? Meu nome é Carlos. Eu sou 16 anos e o CNA é muito importante para mim porque ele abriu uma porta que eu não consegui ver anos atrás. Esse é o meu futuro. Eu gostaria de estudar mais inglês para abrir o meu futuro. É por isso que eu estou estudando inglês no CNA. Excelente. O que você está planejando para o seu futuro profissional? Eu estou planejando fazer engenharia. Engenharia? Engenharia de computadores. Ah, você gosta de jogos também? Sim. Eu planejando viver em Canadá, por isso é por isso. Por que Canadá? Porque eu não estou planejando. O que você está planejando? Não, mas eu vejo muito sobre isso. O que você está planejando? Você, nos diga o seu nome, o seu age e por que o inglês é importante em sua vida? Meu nome é Livia. Eu tenho 17 anos e o CNA é muito importante em meu futuro profissional. O que? Eu ainda não acho o que eu faço, mas eu acho que isso é importante. Ok. Você se sente diferente de seus amigos porque você não pode falar inglês? Sim. Eu acho que a nova língua é muito importante para a nossa carreira. Carreira. Carreira? Sim. Ok. Muito bom. Qual é o seu nome, o seu age e por que o inglês é importante em sua vida? Meu nome é William Javi e eu tenho 18 anos. 18? Não, eu tenho 18. Não, eu tenho 19. 19 anos. Você trabalha ou é apenas 10? Estou. Ok. Por que o inglês é importante para você? Isso é importante porque eu gosto de falar inglês um pouco. E eu gosto de ouvir a música. Socialista e recomendação. E aí 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 Obrigado.